Fala galerinha do canal, beleza? Galera, hoje é um vídeo bem rapidão aqui, pra gente não perder muito tempo Eu queria ter feito esse vídeo do começo aí, até o final do trabalho, mas infelizmente não deu pra me mostrar pra vocês Houve uma falha aí na gravação e acabou que eu perdi, mas esse aqui galera é o corpo da válvula termostática A válvula termostática fica aqui, depois vem a tampa, parafuso aqui e aqui tem os sensores Então galera, eu quero mostrar o seguinte pra vocês Devido a água sem aditivo, o tempo vai passando e começa a corroer, né galera? Até que aqui ainda tá bem inteira, né? Por dentro Mas aqui tem uma conexão galera, que essa conexão, ela é parecida, ela é igualzinha essa aqui Rosca na extremidade, na outra lisa, pode encaixar a mangueira O que que acontece? Aqui antigamente, quando ela era nova, tinha uma conexão dessa, agarradinha aqui, novinha assim Só que o tempo vai passando galera, a água vai corroendo, né? Como se trata de um material de ferro e fino, né? A ponta foi toda corroída Então na minha, só sobrou uma pontinha pequenininha galera O qual tava presa aqui a mangueira, né? E o que que acontece? Há um risco até de soltar, né? Conforme for a pressão da água no radiador Então, eu queria ter mostrado pra vocês como retirar aqui Essa... Essa rosca que fica aqui pra vocês poderem colocar a nova Eu não sei quanto aí eles cobram numa retífica Mas não deve ser menos de 50 reais não Então galera, eu comprei a conexão E vou mostrar pra vocês como eu fiz Eu coloquei pra gravar, mas felizmente por algum motivo falhou Essa aqui é uma... É uma broca galera Se eu não me engano ela é 516 pra aço Então vocês podem utilizar para retirar É uma broca 516 Vocês cortem aqui com a serra De forma a ela ficar plana E bem no centro Bem no centro Aqui Vocês vão Colocar a broca E vão fazer A perfuração no centro Bem no centro Da... Da parte que foi cortada Logo após fazer isso Vai ficar uma camada muito fininha Aí vocês com alicate de De rosca De ponta Vocês conseguem retirar galera Entendeu? Com o jeitinho vocês conseguem retirar Mesmo que por acaso É... Quando a broca entrar Fazendo a furação Como vocês podem ver aqui Né? É bom vocês marcarem mais ou menos O tanto que a broca vai entrar Eu aqui por exemplo Eu fiz uma marca de preto Não sei se vocês conseguem ver aí Tem uma marquinha preta bem aqui ó Por que? Quando eu estiver furando A broca vai entrar somente Até a marquinha preta Pra não ir além Lá no fundo Por que galera? O tanto que entra ali Mas eu só preciso espaço Pra tirar a rosca Que é mais ou menos essa medida Tá vendo? Então a broca entra aqui Fazendo a perfuração no meio Vocês retirem Né? O restinho E depois encaixa O pino novo galera Tá vendo aí? Então essa é a dica Né? É da forma de fazer em casa Galera É da forma de fazer em casa Tem que ter bastante cuidado Porque na hora que a broca entra Muitas das vezes A gente não consegue ter Uma precisão exata no centro Né? Então a broca pode correr um pouquinho Né? Como foi o caso aqui ó Mas foi muito pouquinho Vocês podem ver que a metade da rosca Tá perfeita E agora pra colocar no lugar É aquela cola 3M né? Para junta de motores A diesel A gente coloca aqui Em rosca E tá resolvido o problema A minha cola aqui já tá no final galera Que é essa cola aqui ó 3M A gente Põe aqui na rosca E aperta aqui Não tem mistério não Minha colinha aqui já tá no final Se alguém quiser mandar um Um tubo de cola aí pra mim galera Entra em contato aí Deixa um recadinho aí que Cai bem Tá vendo galerinha? Bota a cola Show de bola né? Aí a gente vai Colocar aqui no lugar Opa Vou pegar um alicate Então galerinha Com um paninho A gente abraça aqui ó A gente põe aqui ó E ela vai entrando Agora aqui no finalzinho Você pode pegar aqui ó Bem na fiadazinha de rosca final Bem na fiadazinha de rosca final Na verdade ela já Ela já entrou bem galera Aqui eu nem precisava mais Pronto Pronto Isso aí galera Show Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Aqui realmente fica Aqui realmente fica um pouquinho da Da fiadinha de rosca pra fora Na verdade Ela não vai toda Né? Mas é isso aí Ficou ótimo Perfeitinho Show de bola E sem dúvida Só vai trazer alegria Valeu galera Tamo junto Forte abraço Até os próximos vídeos Tchau Tchau